oi galera do youtube no canal do vídeo quem falou e hoje nós estamos aqui fazendo um vídeo com o Henrique dá um oi Henrique é pessoal aqui é o Henrique beleza olha ele aqui então ele ainda não tem um canal né não eu ainda tenho que comprar umas câmeras mas acho que ano que vem eu já vou ter um canal dele e quando ele tiver um canal o link na descrição eu tenho um canal compartilhado é o Good Gamer Brasil sério é com o que no canal com meu amigo ah beleza então eu deixo esse link na descrição ai aham só me manda o link depois ali no face beleza ai caraca só me manda o link depois ali na descrição você primeiro primeiros youtubers é ai só pra eu levar os custo antes né claro olha ah não nossa que susto eu acho que o cara precisa de um band-aid você tem um band-aid? ai não não tem um band-aid você tem um band-aid? vamos aqui tem band-aid é deixa ai embaixo ei eu caio aqui hashtag eu não tenho um band-aid velho vou entrar sem medo ai ai que susto velho nossa nossa mano esse cara com a roupa do paul ranger anda que nem uma lesma velho go go pa cadê você? to subindo as escadas espera fica ai onde você ta pra eu te achar ah to te vendo ai belé? belé eu vou deixar o link do canal dele com os outros amigos na descrição vou só tocar uma música aqui oh por que você ta ai parado? não é sei la você viu que uma antena maior do que a nossa cabeça? hã? você viu que uma antena maior do que a nossa cabeça? claro uma bolsa muito grande tem que ser né? tem que ser né? tem que ser né? se fosse aquelas antenas de bebê nem não iluminava é? power ranger go go power ranger beleza vamos continuar aqui ai ai eu tava falando ali daí de repente cara se isso me dar um mais um susto velho eu vou continuar o vídeo não não vou fazer nada nada não vou fazer nada se me der mais um susto pelo cantinho beleza o que aconteceu? to entendendo tem um buraco sem fim não olha oi tudo bem? ai anda tinha um cara aqui ele não tem nada ai nada tudo bem? vamos continuar aqui que eu levei um susto não tenho como entrar nessa porta onde você ta? espera eu ai uou tem uma janela quebrada olha o outro cara também ta me esperando cara você não ta falando quase nada no vídeo não me segue só me segue eu sou o instrutor velho beleza galera vocês sabem que eu não me dou muito bem com esses jogos de terror tem um cara aqui na minha frente parece que eu to na primeira pessoa dele tinha né quer dizer não tem mais sai dai Power Rangers go go Power Rangers beleza continuar aqui você já o Manel e a Malena nós estamos numa treta ai quem? a Malena quem é a Malena? é uma youtuber ela não eu sei quem é a Malena é a Malena e quem mais que ta na treta ai? a Malena e eu porque ela falou que ela sempre é o Pauline eu não é dele mas sou eu não não ei olha agora que eu fui perceber eu fico olhando pra essa TV ela pisca? nossa velho sinistro e vocês já tem algum vídeo no canal de vocês ai? temos tem uns 37 inscritos por ai quantos vídeos? ah bem pouquinho tem uns 40 e poucos inscritos e você já participou de todos os vídeos? hã? você já participou de todos os vídeos? não de todos a maioria nossa velho que sinistro ta tenso aqui beleza o nome no seu canal é Henrique mesmo? ta como Henrique? não só com o de Gamer Brasil não mas te chamam de Henrique lá no seu canal? ah ah pensei que você tinha um nome especial beleza então vou por Ft Henrique ah oi tudo bem? tudo bem senhor cara branca? quer um abraço? nossa eu atravessei por ele é claro fantasma né aqui tem que você vem e pula pra trás pra trás? aqui ó ai não ta acontecendo ai atendi cara ta tenso tá cheio de ver aqui você já zerou esse mapa né? não não? não ai não da pra passar por aqui espera por mim ué ué como que vocês chegaram ai em baixo? ué como que vocês chegaram ai em baixo? ué tem um buraco ué tem um buraco ué eu to com raiva desse cara ai super ranger? azul? super ranger? super ranger azul ué 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 low ué 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 Tem que morrer. E agora? Agora você pega a lanterna. E põe em primeira pessoa. Ó, o cara tá falando aqui que ele ficou seis meses desmaiado por causa do acidente, que uma corda rompeu e aconteceu a explosão. Ele é o que sabe do inglês, eu não sei. Olha aqui, olha o easter egg aqui, ó. Onde? Tá vendo? Onde? Ali, ó, aquele assim. Ah, eu tô vendo. Tá, vem aqui. Cara, eu esqueci, eu devia ter tirado o... Ah, não, eu coloquei o webcam por causa dos meus sustos. Facecam. Tem que ativar, né? Porque todos os meus sustos... Onde você tá? Tá atrás de você. Tá atrás de mim? Mano. Que? Agora você vai ter que pesquisar no YouTube, porque eu não sei essa cena. Fica mirando com a lanterna. Tá, tá. Tá, três, dois, seis, um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, enter. É um, quatro, um, quatro, dois, três, seis, nove, oito, zero, quatro, cinco, seis, três, dois, um, um, e agora é enter. Ai, só ia ser. Por um, cinco, nove, oito. Não, não é. Pesquisei no YouTube. Enquanto eu vou vasculhando o local. Agora não vai dar pra pesquisar aí. Ah, então a gente vai ter que mudar de mapa, porque eu nunca consegui passar daqui. Vou acabar o vídeo, né? É, acaba, entende, começa outro em outro lugar, em outro mapa, mais legal. É, então... Falou! Nossa, até cuspi aqui. Falou eu, falou você. Falou, falou, tchau.